Já faz muito tempo que você já não me quer Já faz muito tempo que pra você deixei de ser a sua mulher O seu amor por mim não é mais como era antes Quando chega em casa toca e você atende ao telefone E quando desliga me dá um sorriso disfarçado Diz que é feliz e se sente bem vivendo ao meu lado A felicidade é seu, eu não vejo em seu olhar O teu coração, o novo amor já ocupou o meu lugar Eu tenho que aceitar que eu te perdi Já tenho um novo amor do jeito que sonhou, do jeito que sempre quis Tenho que aceitar, tenho que esquecer Tenho que aprender a caminhar a vida assim sem ter você Mas quando vem aqui Ainda me pede assim Pra ser mulher na cama Pra ser mulher na mesa Ser mulher no banho Ah, mulher surpresa Pra ser mulher na cama Ser mulher na mesa Ser mulher no banho Ah, mulher surpresa Mas que cara de pau Você tem Mas que cara de pau Sempre querendo se dar bem Tenho que aceitar Tenho que esquecer Tenho que aprender a caminhar a vida assim sem ter você Quando chega aqui Ainda me pede assim Pra ser mulher na cama Pra ser mulher na mesa Ser mulher no banho Ah, mulher surpresa Pra ser mulher na mesa Oh, ser mulher na mesa Sem a mulher no banho Ah, mulher surpresa Mas que cara de pau Você tem Mas que cara de pau Sempre querendo se dar bem Mas que cara de pau Você tem Mas que cara de pau Sempre querendo se dar bem Mas que cara de pau Você tem Mas que cara de pau Você tem